Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu lado hoje, Matheus Vargas, aê, sucesso. Obrigado. Gente, esse menino canta como ninguém, ele arrasa. Eu posso dizer que eu já estou fã, sim, eu sou fã. Obrigado. Eu sou fã, sim, porque eu entrei nas redes sociais, no canal do YouTube dele, dá uma olhadinha aí no canal do YouTube. Gente, você tem uma voz linda, incrível. Essa paixão pela música começou há quantos anos? E aí, Elisa, tudo bem? Muito obrigado. Começou desde pequeno, né, na realidade, né? Eu acho que é aquele que ele vai editar, né, que a fruta não cai muito longe da árvore, do pé. E lá desde em casa, desde pequeno, eu sempre tive a influência tanto da minha mãe, tanto do meu pai, né? Minha mãe, ela também era artista, meu pai é até hoje. Então, eu sempre fui em shows, sempre estive perto nesse contato com a música, 24 horas. Então, acho que com certeza influenciou muito pra mim. Não partiu de nenhum dos dois esse negócio de eu, ah, Matheus, por que você não canta? Muito pelo contrário, assim. Acho que por terem passado por esse meio, saber o tanto que é difícil, eles até me protegeram muito, sabe? Me protegem até hoje. Meu pai não deixa passar um contrato assim sem ele ler pra eu não entrar em... Em furada, né? Em furada, que tem demais, infelizmente, nesse meio, né? Sim, sim. Mas eu acho que creio que foi daí, quanto mais eu fui ficando mais velho, mais aumentou o interesse. Comecei a tocar violão, aí depois se perdendo vergonha de cantar em roda de amigo em escola. Sim. E aí deu depois vontade de subir em palco e cantar em show. E aí tamo aí, né? Na luta. Na luta, claro. E acho que pequenininho, né? A gente já vai mostrando, assim, o dom, né? E aí, pra tua mãe, deve ter sido surpreendente pro teu pai também, né? Pois é, minha mãe, ela fala, nossa, eu devia ter feito um filho com um médico, né? Porque aí ia pra medicina, né? E meu pai fala muito, né? Ele brinca, né? Falar pra molecada em casa, fala, estuda, estuda, estuda. Todo mundo entendeu, estude, estude, estude. Estude, estude. E não teve jeito. Não teve jeito, né? Não teve jeito. Eu acho que eu sempre tive esse lado meu de brincar, de falar muito, né? De sair de sala de aula que o professor manda embora. Então eu usei ao meu favor, né? Esse meu jeito. Mas também sempre estudei, minha mãe e meu pai muito rígido também comigo. Ambos não acabaram faculdade, então acho que os dois queriam isso pro filho. Justo, né? Sim. Meu filho também. E você concluiu a faculdade? Cabei, acabei a faculdade. De quê? Cabei ela em publicidade, propaganda, formei. E você gosta da área? Ou fez só por... Ah, agora eu tenho a faculdade, tá? Mamãe e papai. Pois é, acabei, formei. Agora foi exatamente esse o papo. Mas eu escolhi publicidade exatamente por ser comunicação. Sim. É, eu acho que era uma coisa assim, eu falei, cara, tá, tem que estudar, né? A faculdade, acabei a escola, então vamos ver que lado que vai ser. Aí direito, nem pensar, ADM, não sou bom em matemática, sou de humanas. É, é difícil. E aí eu fui pra publicidade, me encaixei bem lá, assim, a parte de marketing, uma coisa que me interessou muito. E pra mim eu pensei, ah, pelo menos assim, um dia que eu tiver uma reunião com o pessoal de marketing, não vão me passar a perna, né? Sim, aí você já vai entender também, né? É, saber o que o povo tá falando. Já vai entender sobre isso. Você tá há quantos anos? Eu tô com 23. 23 anos, gente. Meu Deus do céu, tá novo demais, tá conquistando aí o teu espaço, né? No meio da música. Exato, muito. E é muito difícil ser filho do Leonardo? Ah, eu não acho que é difícil. Eu acho que é uma... Os pais que a gente vem são os nossos e é assim que é e a gente lida conforme é. E eu acho que o meu pai, por ser um cara tão do bem, tem um coração tão grande, além do lado dele artístico, tô falando ele pessoa, não fica uma coisa pesada, fica uma coisa muito leve, sabe? Eu acho que digo peso, às vezes, na questão carreira, pode ser, né? Porque sempre vai ter esse negócio de comparação entre filho e cantor, né? Eu acho que todos os cantores, Roberto Carlos, qualquer um tem essa comparação. Chororó com o Sandy Júnior. Mas eu acho que não tem nada a ver, eu acho que cada um tem sua história, cada um... Música, né? Música é arte. Sim. Não tem esse negócio de copiar ou de fazer meio parecido. Eu acho que cada um tem sua verdade, cada um tem sua história. E o que a gente tem em comum é a paixão pela música que eu herdei dele. Eu acho que a gente pode dizer isso. É porque é difícil, né? É difícil. É difícil. As pessoas, elas comparam bastante isso. Nossa! Porque se o pai é artista, você tem que ser artista. Se o pai é jogador, você tem que ser jogador, um bom jogador, um bom jogador. Sempre tem que ser muito bom, tem que ser o melhor de todos. E eu acho que essa cobrança é muito chata também. É, a internet pega muito isso, assim. Eu vejo o pessoal muito em Instagram, né? Compara muito. Eu, meus irmãos, entre nós. Eu e meu pai. Eu acho que não tem nada a ver, sabe? Meus irmãos cantam lindamente. Cada um tem sua voz, cada um tem seu estilo. Eu tenho o meu, meu pai tem o dele. E é assim a vida. E estamos aí, né? Fazendo música boa e é isso que conta. Sim, mas essa comparação com teus irmãos, mas com quem? Ah, mas com o pessoal que canta, né? A Isabela, a Jéssica. A Jéssica na parte de influência. A Isabela, ela não está no meio. Mas de quem canta? O Pedro, hoje em dia, é representador. Mas o Zé e o João. É toda hora? Ah, tem bastante, né? Isso é chato. Ah, é chato, mas a gente tem que aprender a levar, né? Eu acho que eu aprendi bastante. Sim. E eu levo isso com muita leveza. Eu acho que cada um tem sua história, cada um tem sua verdade e é isso. Mas é engraçado que cada um de vocês tem uma voz diferente. São vozes, assim, super bonitas. A do João, eu acho que é mais jovem, né? Uma voz mais menininho ainda, né? Você já tem um vozeirão, né? Tem uma diferença. E o Zé Filipe está ali, né? Também. Então, assim, é legal isso também, né? Ter todas essas vozes na família. Mas ainda continuando nessas comparações, isso te irrita, mas existe uma boa relação entre vocês ou não? Nossa, existe muito. A gente fala, eu falo que minha relação, assim, entre nós, assim, todos os irmãos é como se fosse filho de pai e mãe. De tão forte que é, de tão unido que é. Apesar da distância, né? Cada um num canto. Eu fico mais aqui em São Paulo com o João, acabo vendo mais o Joãozinho. Mas a gente mantém bastante esse contato, esse amor entre a gente. Não existe, sabe? Eu não sei de onde que as pessoas enxergam isso. Acho que o pessoal na internet é muito maldoso. Não existe nada disso. Rivalidade. Não existe rivalidade. A gente senta junto, a gente canta junto, a gente faz tudo junto. Só não faz mais porque é longe. E por que ainda não foi concretizado um trabalho entre vocês? Ah, acho que ainda só não teve a oportunidade ainda de gravar nada. Eu acho que a gente quer guardar pra alguma coisa legal, com certeza. Tanto gravar alguma coisa com o Zé, ou com o João, ou com o meu pai. Eu acho que quando for vir, tem que vir. Entendeu? Existe alguma ideia do teu pai fazer um projeto musical com vocês, dos filhos cantores? Já teve gente que falou isso. Muita gente fala isso. Mas até hoje, nada não. Pode ser um projeto muito legal de se fazer. Eu acho que ele deve estar pensando nisso, viu? Não, mas dá trabalho, hein? Vai dar trabalho, vai ter bebedeira. Nossa, foi... Esse negócio não vai sair. Ele foi gravar um programa lá no Rio, né? Aí foi eu, meu pai e meus irmãos. Nossa, foi bagunça, viu? Imagina gravar alguma coisa junto, gente. O Leonardo é muito divertido. Eu lembro que uma única vez que eu entrevistei seu pai, que foi há alguns anos atrás, em Cotia. Lembro como hoje, numa festa de rádio. E o Zé era... Era menininho. Eu acho que você... Não sei se você estava. Enfim, eu lembro do Zé, mas alguns outros. E aí, ele começou a brincar lá com a gente. Ele divertiu o camarim. Ele fez uma bagunça quando ele chegou. A assessora de imprensa dele. Maravilhosa. Desesperada com a bagunça que ele estava fazendo. Assim, realmente, ele tem uma energia muito boa. Acho que todos vocês têm uma energia muito boa. Muito obrigado. É gostoso de ver isso. Agora, me conta. Vamos falar mais de você. Vamos falar um pouco mais de você. O primeiro sucesso que você gravou, qual foi? Foi Só Nascendo de Novo. A gente gravou ela há uns três anos atrás. Na época, eu ainda até estava fazendo faculdade. Mas surgiu a oportunidade de a gente gravar uma música. A música é do Rafa Torres, compositor incrível, amigo meu. A gente encaixou muito a música com o Luan, Matheus Scalwan. O cara é fenômeno. Top. Top. E aí, quando eu escutei a música, eu quis gravar aqui, quis gravar. E falou, Matheus, você não gravar, o Luan grava. Eu falei, eu gravo, então. Eita. Peguei e gravei a música. A gente fez um clipe maravilhoso. É uma música bem romântica. Gravamos no Aras, lá em Sorocaba. O clipe ficou maravilhoso, com a Francine e ela, que é blogueira, amigona minha. E foi um trabalho muito lindo. Gostei demais de ter participado desse projeto aí. Além das outras que a gente gravou, que é a Só Na Paz e a Podiz também. E todas elas têm um acompanhamento do pai. Pois é, o meu pai acompanhou bastante esse começo, né? Que a Só Na Sena de Novo foi bem quando eu comecei a cantar mesmo. E falando até da parte de contrato, assim, foi quando eu fui entrar, mostrei pro meu pai o contrato na época que eu ia trabalhar com o meu empresário. E aí ele super me aconselhou e falou, não, vai embora, tô aqui embora. E é isso. E deu certo. E deu certo, graças a Deus. Você compõe também? Eu compõe também. Eu vou te falar que eu sou bastante travado, mas graças a Deus tenho bastante amigo compositor que eu sempre chamo. Eu falo, gente, vamos ir na sua casa ou vai na minha. Porque assim a gente destrava, sabe? Isso aí. É exercício. Eu falo que compõe é igual eu cantar, assim. Eu acho que vai exercitando, vai exercitando, vai vindo, vai vindo. Mas existe, assim, tipo, sei lá, uma ideia, tá sofrendo por amor, por exemplo. Brigou com a Maria. Gente, Maria é linda, hein? Você achou? O povo fala, hein? Ela é mesmo. Maria, você é muito gata, Maria. Eu te falei, eu olho pra ela às vezes, assim, eu olho pra mim e falo, é... Deu ser muito gente boa mesmo. Maria, inclusive, vai vir aqui, viu? Na Feministórias, onde nós estamos gravando aqui, né? De um casal maravilhoso, amigo nosso, queridíssimos. E eles estão aqui, olha. Olha só que loja. Isso é uma parte da loja, viu, gente? Porque a outra... Eu fiquei sabendo que o Matheus vai comprar tudo pra levar pra Maria. Vou, amor, comprar um... Tudo? A gente compra aqui, as meninas falam que vamos fazer um cupom de desconto. De 90%? É, Matheus90, o cupom. Maravilha. Mas aí, eu já até me perdi, gente, no assunto agora. Pra compro, tem que sofrer por amor ou não? Eu acho que dá pra escrever sobre a gente, mas eu acho também muito interessante a gente escrever sobre o que a gente vê, o que as histórias que contam pra gente, ou até mesmo livro, filme, eu acho que são válidos também pra se inspirar pra compor, né? Sim. É, o próprio Luan fala isso, né? O Luan, eu acompanho ele, que eu acho um artista fenomenal, ele fala, cara, eu leio muito livro, assisto muito filme, que é difícil, né? Nossa. Se eu escrever uma música apaixonada assim... Mas o Luan também sofre demais, viu? Tem cada música que, meu Deus... Luan sofreu, né? São lindas as músicas, eu já fui no show dele, já tive também honra de ir, participar, entrevistá-lo por inúmeras vezes, mas é impressionante as músicas do Luan. Vai fundo, né? Dá uma... Ele sabe falar, né, a bela linguagem assim do povo e saber expressar exatamente as coisas, sabe? E tá solteiro agora. Tá solteiro, né? Pois é, eu fiquei sabendo. Tá solteiro. Você tá namorando há quanto tempo? Eu tô namorando há uns seis meses. Seis meses? Só, ixi, tá recente. Não, mas ali eu vou te falar, viu? Eu tô apaixonado demais. Eu também... Maria, olha, você tá apaixonado mesmo. Ah, eu tô amando, né, pra falar no português correto. Você tá... Nossa, olha só que linda essa declaração de amor. Eu tô chocada. É bom que quando briga sai moda, sai umas três, quatro, né? Agora sai. Mas já teve briga pesada? Não, graças a Deus, ainda não. Você tem cara de ciumento? Eu sou. Eu sou, mas eu disfarço bem. Mas ela não é não? Ela acha que ainda não. Eu acho que esse negócio de ciume agora na quarentena é difícil de medir, viu? Acho que porque a gente não tá saindo mesmo, tá um negocinho, eu acho que... Vamos ver como é que vai ser quando poder roar. Gente, mas peraí. Você tá apaixonado? Isso significa que pode rolar um noivado, um casamento? Não, com certeza. Mas não por agora, assim, né? Eu gosto de viver as coisas por etapa, mais devagar. A Maria também é muito nova. A Maria tem 19 anos. Nossa, só. Só. E eu com 23 também, eu acho que a gente tem que viver bastante ainda. Pra depois, sim, a gente ver como é que faz. O pai dela também é bravo demais. O pai dela é bravo. Nossa senhora, sistemática. É mesmo? Me conta como foi pra você chegar pra ele e falar, ó, eu tô namorando. Teve aquela coisa mais tradicional ou não? Então, a gente... A Maria, ela mora aqui em São Paulo pra fazer faculdade, né? E aí a gente encontrando aqui e tal, o pai dela em Aracatuba. E aí ela tava fazendo umas viagens já comigo. A gente tá indo pra praia junto aqui e tal, ali. E ele falou, né? Você tá viajando com esse cara pra lá e pra cá? E aí eu não conheço ele ainda. Traz ele aqui. Aí eu falei, nossa, é agora, né? Eu me namorei uma vez só na minha vida e o meu último relacionamento só tinha uma sogra. Ixi! E era uma coisa ótima, assim. Foi só isso. Aí, nesse novo relacionamento, né? Que a Maria tem irmão, irmã, sogra, sogra. Eu falei, meu Deus do céu, conquistar esse povo todo. Aí começou a me dar um nervoso, né? Eu falei, cara, será que ele vai gostar de mim? Sério? Eu fico, eu fico. Eu sou tímido, assim, né? Vou botar sob pressão. Só na frente do palco que se solta. Pois é, é engraçado isso. Eu acho que quando tem mais gente, assim, e a energia toda, a gente vai, solta. Mas aí na hora que eu cheguei lá, assim, na casa dela em Aracatuba, virei, assim, o corredor, a primeira pessoa que eu encontro. Ele? O pai dela. Boa noite. Ficou mãozona, assim. Alexandre. Aí eu falei, boa noite, Matheus. Ele pegou na minha mão. Eu molinho, né? Nossa. No braço dele, assim, molinho. E aí, mas graças a Deus, eu tô de certo. Ele é um cara, gente boa demais, assim, fenômeno. Família inteira. Maravilhosa. É, e quando é assim, o relacionamento vai embora, né? É. E aí, quem sabe, não vem algo aí mais sério. Pois é, vamos viver, né? Vamos ver. Daqui pra frente. Um nenenzinho, né? Porque tio você já é. Nossa, eu sou tio, hein? São quantos sobrinhos? É... Três. Tá vindo agora o quarto, né? Do Zé. Quatro. Então já tem... Mas já existe uma cobrança do pai, não existe? Do quê? De ter filho? É. Nada. Nada. Meu pai, ele tá acostumando ele com esse negócio de ser avô, né? Eu acho engraçado demais ver ele como avô. Tipo assim, uma coisa que é engraçada, ele como avô. Ele? Ah, falando besteira, né? Eu falo muita besteira. Eu... Ele trata os netos igual filhos, né? Igual tratava a gente. Então eu falo besteira. Eu sento no... O Noah, que é filho da Jéssica. Sim. Uma vez a gente passando o dia dos pais aqui em São Paulo, ele pegou assim... O Noah tinha o quê? Um ano, acho. Dois anos. Pega, molhava assim o dedo na cerveja, assim, na boquinha do... Que horror! Aí a Jéssica olhava assim, com uns olhos desse tamanho, assim. E vinha brigar com ele, assim. Mas, nossa, ele é gostoso demais, assim. Família aumentando, crescendo. Que bom, que bom. Nossa, muito demais. E é uma família grande, é uma família cheia de talentos, é uma família polêmica. Nossa Senhora, nem me fala. Eu falo que tinha que fazer um programa da nossa família igual a Kardashian. Os Estados Unidos tinham que ter um nosso. Um reality show. Ia ser um sucesso, igual a da Gretchen também que teve. É, bom, a gente tem grupo, né? Eu e meus irmãos lá, a gente fica dando risada quando dá essas polêmicas. Quando dá polêmica, quando acontece tudo isso. Por exemplo, aconteceu com o Jéssica, né? Aconteceu recentemente com o João. É, sempre. Essa coisa de pensão, tudo isso. Mas quando vocês veem todas essas polêmicas, como é que vocês lidam com isso? Por exemplo, essa última agora do João. Que a gente dá muita risada, né? Porque eu acho que as pessoas pegam muitas coisas por cima e publicam e falam. Sendo que tem tudo uma história, um contexto por trás, um jeito. E aí a gente dá risada, assim. Coisas que, lógico, a gente fica chateado com algumas polêmicas que saem da família. Mas a gente tenta resolver sempre da forma mais leve, né? Teu pai fica chateado? Nossa, meu pai tá nem aí. É mesmo? Ah, meu pai tá nem aí. Tá acabando o mundo, ele tá na dele. Ele é o mais tranquilo? Ele é o mais tranquilo, assim. Porque eu acho que é nessas horas que eu admiro muito ele, sabe? Porque ele tem uma estrada, uma história. E não há polêmica ou outra que define ele, sabe? Eu acho que não conta a verdade dele. Eu acho que as pessoas têm o direito de pensar o que quiser. Mas ele é muito tranquilo, sabe? Ele não sai dele por conta disso, sabe? E eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que meio que vocês criaram um escudo também, né? Com certeza. Para tantas polêmicas e tantas coisas e pessoas se aproximarem de vocês até por interesse, né? De alguma... Por alguma forma, achando que vai conseguir alguma coisa. Você se preocupa com isso também? Ah, a gente acaba preocupando, assim. Eu acho que com o tempo, acho que a gente acaba criando um olhar, né? A gente acaba enxergando as pessoas, assim, mais ou menos. Então, eu acho que eu consegui enxergar, na maioria das vezes até hoje, quando era uma coisa, assim, mais de interesse. Independente do tipo de relação, seja de amizade, ou namorinho, ou qualquer coisa, assim, ou trabalho profissional. Dá para ver, assim, sabe? Quando é que é. Sei. Eu, principalmente, assim, eu quando... Que eu demorei um pouco mais para entrar na carreira artística. Sim. Muita gente no camarim, muitas vezes, nem sabia que eu era filho do meu pai. Não. Então, eu acabava tratando de qualquer jeito, tal. E aí, depois, quando eu ficava sabendo, mudava o tratamento, já era outra coisa. Então, são coisas, assim, que a gente acaba acostumando. E é o que você falou, a gente acaba blindando e cria uma certa maturidade para tudo isso. Você gostaria de ter mais notoriedade? Ser mais reconhecido como filho do Leonardo, artista, com mais popularidade? Eu acho que não. Eu acho que isso não quer dizer nada. Eu acho que eu podia ser conhecido como filho do Leonardo, popular, e também não tem uma verdade, não tem uma história, não tem uma música, não tem uma carreira. Então, eu prefiro, né? Eu, o Matheus, eu gosto de trabalhar as coisas de pouquinho em pouquinho, de eu conseguindo as coisas com o meu mérito. E, claro, né? Nunca, nunca, nunca vou deixar de ser filho do Leonardo. É uma coisa, assim, que é... Pô, que luz, que coisa ótima, entendeu? Vem super para agregar, mas eu acho que são coisas que têm que ser separadas. Então, se um dia eu chegar no lugar que eu quero, vai ser por mérito meu, vai ser por história minha, por vontade minha, por música minha, por talento meu, entendeu? Então, eu acho que eu não tenho essa pressa. Eu acho que tudo tem momento. Então, você não chega e pede para o seu pai. Você vai e corre atrás sozinho. Exatamente. Claro, eu sempre vou pedir conselho, sempre peço conselho para o meu pai, sempre sento com ele, sempre converso, seja de música, seja de trabalho, seja de vida. Nossa, nosso relacionamento é ótimo, graças a Deus, apesar da distância. Mas quando a gente está junto, a gente está junto. Nada interfere. Que ótimo. Por favor, cante aqui essa música maravilhosa de trabalho. Só um pedacinho, um refrãozinho. Claro. Essa música a gente lançou agora, né? Por uma foto no Instagram. Gravamos ela tem um mês e soltamos ela agora, uma semana atrás, mais ou menos. Eu corri atrás dessa música, viu? Nossa, a música passou na mão de Bruno e Marrone, Edson e Hudson. Passou na... Foi mesmo. Foi. E aí eu peguei e falei, não, eu quero gravar, eu quero gravar, eu quero gravar. Peguei e gravei ela. Tô chocada. Você ganhou de Bruno e Marrone. Nossa senhora. Ganhou de Bruno e Marrone, de quem mais? Edson e Hudson. Edson e Hudson. Nossa, Edson e Hudson é demais. Nossa, eu sou fã demais dos dois, né? Não, Bruno e Marrone, eu sou apaixonado ali. Você sonha em gravar com quem? Nossa, tem tanta gente, assim. Posso sonhar grande? Pode. Luiz Miguel. Luiz... Nossa, gente, você é muito chique. E sendo que ela está... Você não me deu, pero eu não consigo estar a sua... Sou fã demais disso. Fiquei toda arrepiada, é verdade. Juro. Eu gosto demais. Então, eu sou muito focado no romântico, né? E essa música aí é uma música bastante romântica, ela tem bastante peso. E eu acho que fala bastante da atualidade, assim, do relacionamento das pessoas. Eu digo que você gosta de um bolero, de um... Nossa, eu gosto demais. Eu gosto demais. Porque uma vez eu escutei, eu estava assistindo um documentário do Reginaldo Rossi, e ele falou assim, engraçado, o Luiz Miguel canta lá fora do país, ele arrasa e ninguém fala que é brega. Eu canto brega aqui e eu canto música aqui e o povo diz que é brega. É, o boleão, né? E ele não é brega. Pois é. Então, é interessante isso também, né? Não sei, já gravou com o seu pai também? Se eu já gravei com o meu pai? Já gravou música com ele? Não, ainda estou guardando esse cartucho. Guardo cartucho. Com o Bruno e Marrone nunca gravou também? Por enquanto não, a gente tem muita amizade, graças a Deus, assim. Já fizemos show juntos. Sim. É, mas também tenho muita vontade de fazer parceira com o Bruno e Marrone, né? Quem não? E você já tentou com o Luiz também? Ah, o Luiz Miguel tem que ser usado. Vamos esperar um pouquinho daqui a uns anos, né? Trabalhar bastante. Tem que chegar firme para você gravar com o Luiz Miguel. É, e o Instagram? Vamos então. Canta só o refrãozinho do Instagram. Vamos, vamos. É mais ou menos assim. E então a estrada acabou O horizonte sumiu E nada restou E então a estrada acabou O horizonte sumiu E nada restou Em uma foto no Instagram Gente! Foto no Instagram É um perigo Isso aí, gente É um perigo, né? A gente gravou pensando nisso mesmo, né? Quanta gente já não conhece Que deu um gole Pau quebrou por causa de foto do Instagram E direct E nudes E nudes Você já enviou nudes? Ah, eu acho que não Eu tenho uma pira do povo reconhecer Eu É, não, eu mando não Eu tenho medo demais E se você mandar, a Maria vai te pegar Não, só se for para a Maria, não Estou falando o caso da Maria Você já enviou para a Maria? Não, não, também não Isso aí é muito direito Eu sou um menino direito É um menino direito Querido, muito obrigada Eu que agradeço Adorei esse bate-papo Gente, sigam esse moço Vocês vão ver A quantidade de músicas Maravilhosa A voz dele incrível E segue a gente Porque agora estamos voltando com tudo Essa foi a primeira música Que a gente lançou agora Mas a gente já tem Muitos trabalhos engatilhados Esse ano a gente está voltando com tudo Para a música Postando vários vídeos agora no YouTube Toda semana Estamos com projetos maravilhosos Músicas inéditas E até mesmo uma possível live em breve Que ótimo Que ótimo Então deixa as tuas redes sociais Pode seguir aí, gente Arroba Matheus Vargas lá no Instagram Matheus com TH YouTube é Matheus Vargas Oficial Tá bom? Assista, me fala o que vocês acharam Compartilha E muito obrigado, viu? Nada, querido Arrasou Foi um arraso Queria muito agradecer também A toda a tua assessoria Que foi incrível comigo Também com toda a nossa equipe Muito obrigada Dá um beijão Em toda a sua família Sua mãe quer uma gata Ela é, né? É sua irmã, né? Na verdade é ela Uma gata Muito linda Beijo para ela também Beijo para Maria Beijo para todo mundo Se cuide Olha, sucesso Para nós Muito obrigado Me sigam também, tá, gente? ArrobaLisaGomesReporter Beijão Obrigada a toda a equipe Também daqui Da Femistar Loja maravilhosa Gente Chique Deixar o cartão de crédito Todo aqui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti